Olá, está começando mais um Direto do Gabinete. Hoje nós viemos até o terceiro andar da Assembleia Legislativa, no Gabinete 304, do deputado Anderson Teodoro do Avante. Vem comigo, para a gente conhecer um pouco mais. Então, vamos conhecer aqui o gabinete do deputado. Com licença. Olá, deputado, tudo bem? Olá, tudo bom, Tiara? Como é que você está? Perfeito, tudo ótimo, graças a Deus, deputado. Então, a gente quer saber do senhor aí, né, o primeiro semestre de mandato já passou, como que o senhor avalia esse primeiro semestre de 2023? Olha, Tiara, graças a Deus foi um primeiro semestre com muito trabalho, né, e a gente trazendo requerimentos com grande importância, principalmente na região do entorno. aonde esse trabalho nosso, né, que a gente veio colocar o requerimento, pedindo o subsídio da passagem, né, o subsídio do transporte público de Águas Lindas e das cidades hoje do entorno. Que isso é muito importante, que o governo federal, né, que olhe com atenção nessa demanda que foi pedido por mim como deputado estadual. E o nosso governador, Ronaldo Caiado, vem lutando muito para isso acontecer. Deputado, o senhor é bem conhecido e faz um grandioso trabalho ali na região do entorno do Distrito Federal, mas as pessoas também de outras regiões podem contar com o senhor, né? Com certeza, hoje a gente está como deputado estadual, né, trabalhando pela região do entorno, mas também para outros municípios goianos. Aonde a gente possa levar, né, o que é de melhor? É o trabalho, né, levar a infraestrutura nos municípios goianos, trabalhando com os vereadores, com os prefeitos, lideranças políticas e trabalhando para a população do Estado do Goiás. Olha, eu confesso para o senhor que o seu gabinete chama muito a atenção. Aqui tem detalhes, tem diplomas, tem quadros, tem imagens. O que o senhor mais gosta aqui no seu cantinho de trabalho? O que eu mais gosto aqui dentro nesse gabinete, né, onde eu posso atender a nossa população, nesse cantinho aqui a gente oferecer o que é de melhor, é a atenção, é o carinho e respeito com todos os cidadãos que vêm no gabinete, 304, né, a gente poder atender com qualidade e qualificação o que é de melhor. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta. Eu gostaria que o senhor falasse com o nosso telespectador, com o seu eleitor, e até mesmo para quem não conhece o seu trabalho, conta para a gente, façam, conta para quem nos acompanha, né, façam um convite aí para quem está do outro lado da telinha, para que venha aqui no gabinete do senhor conhecer um pouco mais, conhecer sobre o seu trabalho. Olha, aqui no 304 gabinete hoje, né, eu estou à disposição de toda a população. Eu queria que vocês viessem aqui nos visitar e também trazer, né, as reivindicações dos seus municípios. Onde a gente possa levar o governo do estado e pedir que possa ser construído e melhoria, né, nessas cidades, nos municípios goianos, né, no entorno, em toda a população do nosso estado de Goiás. Eu estou à disposição, estou querendo trabalhar muito mais pelo nosso estado, nosso estado de Goiás. Deputado Anderson Teodoro, obrigada por nos receber aqui. Eu te agradeço, Tiara, te agradeço mais uma vez, né, está podendo levar o nosso conhecimento, né, a nossa vontade de poder trabalhar. Mais uma vez, obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho e a gente continua, então, acompanhando. Esse foi mais um Direto do Gabinete. E aí E aí E aí E aí E aí Ery